Olá, seja muito bem-vindo ao sexto vídeo dessa série O Despertar da Sabedoria. Meu nome é Diego Managlia e nesse vídeo a gente vai falar sobre alienação, cara. Não tem como você ser uma pessoa sábia se você é alienado. E eu vou falar o que é alienado, o que eu acho que é alienado. Cara, uma pessoa alienada é uma pessoa que terceiriza o seu raciocínio, terceiriza a sua inteligência, terceiriza a sua sabedoria, terceiriza as decisões. Isso é alienação. Então vamos pegar o exemplo aqui de uma pessoa alienada. Uma pessoa alienada de uma forma, vamos supor, política. A pessoa é alienada ao partido X. E o partido X tem uma forma de pensar de uma forma, vamos dizer que manipuladora, né? Para o lado dele, tudo que vai tender para o lado do partido X e vai ser oposto ao partido Y. Não estou falando de esquerda e direita, tá? Só estou falando que é uma oposição, digamos assim, né? Então a pessoa se aliena ao partido X e tudo que o partido X decidir, para ela está correto. Então esse partido X propõe uma regra lá, uma regra nova no Brasil, vamos supor, que seja para a presidência. E aquela pessoa, ela vai, meu, é isso mesmo, tal, não sei o que lá. E ela terceiriza essas opiniões, essas coisas, essas decisões para o partido X. Então ela é alienada. Tudo que uma pessoa chega e fala, não, o partido Y é melhor por causa disso, não, 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 por causa... Aí vai ter aquele encontro, aquela briga, né? Aquele atrito. Por quê? Ela terceirizou a opinião dela, né? A terceirizou as crenças dela. Essa é uma pessoa alienada e isso serve para tudo. Eu só dei um exemplo de política aqui, né? Mas tem, por exemplo, pessoas alienadas com religião, igreja, qualquer que seja a doutrina, qualquer que seja a religião em si. Mas, cara, tem muito isso. Dentro, por exemplo, agora eu frequento muito a igreja evangélica, né? Eu tenho uma vivência a mais agora com a igreja evangélica. E eu vejo muito, cara, que até mesmo nas igrejas evangélicas tem várias vertentes. As pessoas se alienam e chegam até a idolatrar igrejas, né? O nome da igreja. E isso acaba sendo péssimo, cara, porque você está sendo alienado. Uma pessoa, ela nunca vai ser verdadeiramente sábia se ela se alienar a alguma coisa. Eu falo de igreja como exemplo também. Tem um livro que eu li que fala muito sobre isso, cara. Eu recomendo muito que você leia, que chama Mais Esperto Que o Diabo. É um livro muito forte. Ficou na gaveta lá muitas décadas, né? O Napoleão Hill foi lançar esse livro. Ele já morreu, né? Mas foi lançado esse livro há pouco tempo, não faz muito tempo. Depois que ele já tinha morrido, né? Que decidiram lançar esse livro. Porque é um livro muito forte, cara. É como se Napoleão Hill tivesse tido um encontro, né? Uma entrevista com o próprio Diabo. E o Diabo, nesse livro, ele fala muitas coisas. Como que ele controla as pessoas hoje em dia. E uma dessas formas de controlar é através da alienação, cara. Principalmente. Então, eu recomendo muito que você leia. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você ver lá na Amazon. Foi um livro que foi muito importante pra mim. E eu vi muito isso na minha vida. Eu tava me alienando a várias coisas, né? Então, você pega, por exemplo, futebol, esportes. Tem muito essa questão de alienação. Bebida alcoólica. Eu já gravei vídeo sobre isso. Se você não viu os outros vídeos dessa série, tem um link aqui na descrição e aqui no card também. Dessa playlist. Esse é o sexto vídeo. Tem outros cinco pra trás aqui. E tem mais um ainda que são sete, né? Então, cara, clica aí pra você ver. Porque tem muita coisa legal. Pornografia. Eu já gravei um vídeo sobre isso também. É bem legal, cara. A alienação, ela vai destruir a sua sabedoria. E sabe o que é engraçado, né? Eu vejo assim. Existe um verdadeiro evangelho, né? Eu pego dessa questão de ser cristão, né? Eu acho muito importante nós ficarmos livre de alienação religiosa, né? O próprio Jesus Cristo mesmo. Ele chegou tocando terror com os religiosos da época, né? Então, eu vejo que hoje em dia tem aquela mesma doutrina dos religiosos. Ah, gente, essa é a nossa doutrina e você tem que seguir, senão você não vai ser salvo. Senão você não vai pro céu. Enfim, um monte de coisa, né? Então, eu vejo muito isso. Essa questão de religiosos. Então, eu acho que nós cristãos temos que nos desalienar. Nem sei se existe essa palavra. Da religião e pegar o evangelho puro, né? Estudar a Bíblia, que é a base de tudo. Do cristianismo, né? Então, muitas vezes eu acabo pegando a Bíblia, eu leio todos os dias a Bíblia e eu vejo que existe uma alienação da nossa própria mente, das nossas interpretações. E isso é muito forte, cara. Porque se você pega um versículo lá, se você pega uma passagem e você, por exemplo, entende de uma forma. E aí você se agarra a essa interpretação sua. Sua interpretação. E aí você se aliena a uma interpretação sua. E aí quando vem uma outra pessoa, por exemplo, falar sobre esse mesmo versículo, esse mesmo princípio, digamos assim, você acaba tendo um atrito. Por quê? Você se aliena a sua crença ali que você criou. Só que assim, cara, é uma questão de interpretação muitas vezes. Talvez você tenha interpretado errado. Talvez você tenha interpretado certo. Por isso que a gente fala que a palavra é viva, né? É você ver um versículo hoje e você entende de uma forma. Aí depois, sei lá, de um ano você vai ler o mesmo versículo, reler, né? O mesmo versículo e você entende de uma forma diferente. Então, cara, alienação de qualquer tipo. Até a alienação das próprias interpretações, ela é muito perigosa, cara. Toma muito cuidado com isso. Você não pode ser uma pessoa sábia se você não tiver uma mente aberta para pensar, para raciocinar, para interpretar de uma forma nova todos os dias, cara. Porque nós mudamos. A nossa mente, o nosso cérebro, ele quer exatamente isso. Terceirizar o máximo de opiniões, o máximo de coisas possível. Por quê? Porque o cérebro foi feito para sobreviver. Se você começa a pensar muito nas coisas, cara, ele gasta muita energia. E ele não quer isso. O cérebro apenas quer sobreviver. Ele quer que você coma, durma. Coma e durma. E aí você entra numa rotina de trabalho, muitas vezes, por exemplo. Ah, eu trabalho 10 anos na mesma empresa. Por quê? O cérebro gosta disso, porque ele não tem que fazer muito esforço. Você tem que todo dia acordar no mesmo horário, trabalhar na mesma empresa, fazer as mesmas coisas, ir embora na mesma hora. Então, o cérebro gosta dessas rotinas, porque ele não gosta de gastar energia pensando nas coisas. Então, essa é uma tendência natural do ser humano. Não acha que você é alienado, ah, porque eu sou um idiota. Não, cara, você não é um idiota. O ser humano, ele foi programado para se alienar as coisas. A tudo. Entendeu? Então, cara, fica tranquilo. Você é apenas mais um dessa multidão. E eu estou aqui para te ajudar. Agora que você já tem esse pensamento de contra a alienação, você sabe que é um instinto natural do ser humano. Você vai ler esse livro, mais esperto que o diabo. O link está aqui na descrição, cara. E vai te ajudar muito também. Não dá para ser sábio se você é um alienado, beleza? Resume em uma palavra esse vídeo aqui. Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer aqui de responder você. E se esse vídeo te ajudou, te clareou de alguma forma, foi legal para você, deixa um like aqui para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Eu fico por aqui. Valeu!